Leonardo, de onde surgiu a ideia dessa causa tão bonita de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul? Primeiramente, uma forma de a gente agradecer pela vida que a gente tem e se a gente puder fazer alguma coisa por outras pessoas, que seja o mínimo, se a gente conseguir arrastar mais pessoas para poder ajudar, então foi a partir daí que a gente teve essa ideia de arrecadar alimentos, material de limpeza, produtos não perecíveis para a gente estar dando, como se diz, um suporte para o pessoal do Sul que nesse momento está precisando muito do país inteiro. Leonardo, você contou que esteve lá no Rio Grande do Sul antes dessa catástrofe toda que está acontecendo lá. Exatamente, no domingo, antes do início dessas chuvas fortes, eu estava no Rio Grande do Sul e fui e voltei sem transtorno nenhum e na terça-feira, após o meu retorno, eu já tive notícias que a estrada onde eu passei para retornar estava interditada, cidades alagadas, então um sofrimento, como se diz, sem medida mesmo, sem a gente conseguir mensurar mesmo a dificuldade que o pessoal lá está passando. Agora você, com esse projeto, em parceria com o pessoal do ciclismo, do motonbike, você conseguiu inclusive alguns caminhões para poder destinar esses produtos? Exatamente, a gente começou essa ideia dentro da oficina, com a equipe de lá, e aí eu passei para o líder do ciclismo aqui em Patos, que é o Leréia, o organizador, o André, e a partir daí tomou uma proporção muito grande. A gente conseguiu já o pessoal para fazer o transporte, o pessoal da Rodonave disponibilizou os caminhões para estar fazendo esse envio dessa mercadoria para lá, e a gente está com um grande, acreditando aí, vai conseguir recolher bastante coisa e fazer como se diz. Na medida do possível, o que a gente puder, a gente vai esforçar para estar arrecadando uma grande quantidade de alimentos e material de higiene pessoal. E quando que partem esses caminhões? Já tem uma data prevista ou vai esperar atingir uma quantidade de coleta? Primeiramente, a gente teve a ideia de fazer uma ação rápida, imediata mesmo, que era para disponibilizar já para a Rodonave na sexta-feira agora, dia 10. Então, nesse primeiro momento, seria esse o primeiro objetivo. Mas como a gente já conseguiu uma adesão muito grande na cidade, o pessoal apoiando, mandando mensagem, falando que querem doar, que querem de alguma forma estar ajudando, assim que passar essa primeira etapa, a gente tem o interesse em continuar arrecadando e estar enviando mais coisas lá para dar um suporte para o pessoal do Sul. André, vocês periodicamente realizam competições, e nessas competições vocês arrecadam alguns alimentos, alguns produtos, e destinam para algumas entidades de patos de Minas e região, porém, dessa vez, vocês resolveram destinar para o Rio Grande do Sul, é isso? Sim, exatamente. A gente vem esses dias passando por um momento difícil com o pessoal do Rio Grande do Sul, e a gente vem fazendo os eventos durante o ano e vem arrecadando uns quilos de alimentos. Então, assim, a gente tivemos a ideia com o pessoal também de outra empresa que está com o nosso parceiro, que arrumamos todas as logísticas, a gente juntar os alimentos e levar para as pessoas mais carentes do Rio Grande do Sul. Vocês são quantas pessoas em prol dessa atitude? Olha, estamos uma equipe, está afim de uma equipe, provavelmente, são da empresa mesmo, são em torno de 15 pessoas, de 15 a 20 pessoas que estão envolvidos. Então, está todo mundo bem empenhado, preparado para ajudar essas pessoas. Quanto vocês já têm arrecadado? Olha, a gente já vem arrecadando, já recebi bastantes mensagens ontem também, o pessoal já falando que ia levar para o local que a gente está guardando. Então, assim, a gente já arrecadamos algumas roupas, alimentos, então até a sexta básica a gente já tem já também. Olha que bacana. Quem quiser doar, como que faz, é possível? Tem, tem como doar. O pessoal que quer fazer doação também, nós vamos deixar o telefone de contato para vocês, que é 9658-2197. Então, o pessoal que queira ajudar a gente, a gente está à disposição, tem uma turma também exatamente para buscar na casa de vocês. Se vocês estiverem querendo ajudar a gente mesmo, que é de coração, que a gente está fazendo de coração para ajudar todo mundo. Então, assim, não tem como vocês levar, vocês podem ligar para a gente, que a gente vamos arrumar uma equipe, um pessoal para ir na casa de vocês fazer o recolhimento dos produtos. Carlos, o que o pessoal pode doar? Olha, a gente está precisando de água, vamos pegar ração, roupas. Então, assim, o que a pessoa alimente, o que a pessoa mais precisa nesse momento, são essas coisas, são água, alimentação, rações para os animais que estão precisando também, roupas e também produtos de higiene.